Quadrinhos nostálgicos. Histórias em quadrinhos com narração. Hoje, tio Patinhas, hein? Tudo por uma boa noite de sono. Oi, tio Patinhas. Belo dia, não? Hã? O que aconteceu? Seu aspecto não é dos melhores? O seu também não seria se não conseguisse dormir nem um pouco. Quer dizer que o pato mais rico do mundo não consegue dormir à noite? Uf. Hahahaha. Vai rindo, vai. Isso não vai acontecer quando eu o cortar do meu testamento. Quack. Espere, tio. Eu estava brincando. Talvez eu possa ajudá-lo. Vou pensar em alguma coisa que faça o senhor dormir. Você me fazer dormir? Tá aí. Por que o senhor não dorme na caixa forte, juntinho de suas riquezas? Oh, que original. Há 40 anos que faço isso. Hã? Eu, ultimamente, fico acordado a noite toda. Estou péssimo. Caio no sono em conferências comerciais, em reuniões importantes e essas noites de insônia estão me custando fortunas. Eu darei mil cruzadas por uma boa noite de sonho. Mil pratas? Não se preocupe, pensarei em alguma coisa, tio Patinhas. Puxa, milzinho. Só pra dar a ele uma boa noite de sono. Tive uma intuição, uma intuição de sorte. Oi, primo. Por que toda essa agitação? Oi, Gastão. O tio Patinhas acabou de me dizer que daria mil cruzadas por uma boa... Continue de onde? Quase falei. Espere, deixa eu adivinhar. Esqueça, não é nada importante. Até logo, Gastão. Ele falou que daria mil cruzadas por uma boa noite de sono, não é? Cof, cof, cof. Foi uma dedução de sorte, certo? Acertei, não é, primo? Não me faça rir, hahaha. Você errou de longe. Chega de deduções, Gastão. Você está sem sorte. Hum? Aposto que acertei. O Donald está me tapeando. Eu e meu grande bico quase dei os mil cruzados de presente. Sei muito bem onde gastar esse dinheiro. Será que ele está me seguindo? Isto é como tirar um pirulito da boca de criança. Está glooped? Hã? Tenho que tirar o tio Patinhas da cidade antes que o Gastão o veja. Vou me esconder neste beco para me livrar desse chato. Aposto que aquele azarado está escondido numa dessas latas de lixo, mas não vou deixar ele saber que eu o sei. Escapei dele. Lá vai ele. Telefone. Tenho que chamar a vovó e fazer um acordo. É isso mesmo, vovó. O tio Patinhas pagará mil cruzados por uma boa noite de sono. Eu sabia. Ele vai conseguir e eu divido o dinheiro com a senhora. Então é isso. Por favor, Donald. O Patinhas não precisa pagar para dormir aqui no sítio. Oh, puxa. Espere, vovó. Isso é ideia dele. A senhora não precisa de novas pás, um ancim, um balde. Tio Patinhas, apronte-se para uma boa noite de sono. Que história é essa? Nunca ouvi nada tão estranho. Depois a gente fala sobre o dinheiro. Primeiro ou mais importante, preciso vender a ideia para o tio. Vamos, vamos, tio Patinhas. Abre a porta. Trim. Trim. Oi, primo. Não me amole agora, Donald. Estou exausto. Ei, não. O Gastão vai me levar para o sítio da vovó para que eu possa ter uma boa noite de sono. Oh, não. Lembre-se. Eu disse que daria mil cruzados por uma boa noite de sono. Não foi? Está me custando caro, mas vai valer a pena. Aquele sortudo deve estar com as minhas mil pratas. Se eu não tivesse aberto meu grande bico. Boa. Me sinto tão pequeno que podia até passar embaixo de uma cobra. Fui traído naquela noite. Grunf. Não posso dormir pensando no dinheiro que o tio Patinhas vai dar para o Gastão amanhã. Caramba. Nem consigo dormir só de pensar na grana que eu vou ganhar. E no sítio? Oh, Céus. Como vou dormir com os passos do Patinhas no quarto de cima. Crec, crec. Minha nossa. Nunca ouvi falar de alguém que não conseguisse dormir num sítio. O que foi, Patinhas? Não consegue dormir? Toque, 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 toque. Tentou contar carneiros? Sim, vovô. Contei até pacotes e pacotes de dinheiro. Vamos descer e eu preparo um chocolate quente. Não adianta. Nunca mais vou conseguir dormir. Como a senhora acha que eu me sinto pela manhã quando tenho uma conferência importante? Cansado. E como você pensa que eu me sinto pela manhã quando tenho que arar o sítio? Cansada. E pela manhã tenho que buscar o tio Patinhas bem cedo e cobrar meu dinheiro. Uá! Tio Patinhas, cheguei. Estou pronto para levá-lo à Caixa Forte. Após uma boa noite de sono. Ajude a subir no carro, Gastão. Ele não dormiu nada essa noite. Hein? O negócio está cancelado. Por que não conseguiu dormir no sítio? Como foi que perdi minha boa sorte? Você ainda tem sorte. Sorte de eu não te deserdar por essa ideia estúpida. Ideia estúpida? Como eu ia dormir com todas aquelas corujas piando e morcegos grinchando. Mas essa ideia idiota foi do Donald. Não aguento mais me torturar com a ideia do Gastão trazendo o tio Patinhas de volta depois de ter tido uma boa noite de sono. E ninguém leva os mil cruzados. Não quero mais saber de ideias idiotas, suas ou do Gastão. No que você está pisando? No que você está pisando? Uma moeda. Hum? Hum? Isto me lembra que não tenho usado meu amuleto no pescoço. Como pode esquecer? Não posso dormir à noite sem a minha moeda da sorte. Esta moeda poderá resolver seus problemas. Vou cancelar toda a minha agenda, colocar a minha moeda da sorte e dormir sobre a minha pilha de dinheiro. E talvez durma por uma semana, não me chame. Se eu precisar, chamo vocês. O que você quer fazer com a metade dessa moeda da noite? Atirar numa fonte? E desejar mil cruzados? Não chegue muito perto deles, Marta. Ai, eu estou feliz. Fim. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima história.